A brisa que passa na beira da praia, no rastro da onda do mar Deixando um rastro de luz solar É um atropelo do que está pra chegar O destempero que vem a acomodar Dentro do quarto, no escuro da tela Eu quem te vejo dormir A visão mais bela daqui da janela